MÚSICA Eu subi ao monte, perdinho da cruz Para beijar aqueles que exalem o bom Jesus Eu subi ao monte, pedi o milagre, a Virgem Maria Para me ajudar, na venda falta, no meu dia a dia Eu subi ao monte, pedi o milagre, a Virgem Maria Para me ajudar, na venda falta, no meu dia a dia Eu subi ao monte, pedi o milagre, a Virgem Maria Eu subi ao monte, perdinho da cruz Para beijar aqueles que exalem o bom Jesus Olhei para a Virgem, no alto do mundo O amor profundo Para beijar aqueles que exalem o bom Jesus Olhei para a Virgem, no alto do mundo O amor profundo Para beijar aqueles que exalem o bom Jesus Eu subi ao monte, pedi o milagre, a Virgem Maria Para beijar aqueles que exalem o bom Jesus Eu subi ao monte, pedi o milagre, a Virgem Maria Para beijar aqueles que exalem o bom Jesus Eu subi ao monte, pedi o milagre, a Virgem Maria Para beijar aqueles que exalem o bom Jesus Eu subi ao monte, pedi o milagre, a Virgem Maria Eu subi ao monte, pedi o milagre, a Virgem Maria Te trespara e a Virgem Maria Eu subi ao monte, pedi o milagre, a Virgem Maria Eu subi ao monte, pedi o milagre, a Virgem Maria Amém. Amém.